E aí, pessoal, sejam bem-vindos a Your Turn and Die. Eu não lembro do que aconteceu no último episódio, então vamos só seguir isso daqui e continuar com a história. Escutou? Eu não vou comer melão amargo. Você não acha que começou muito rápido esse episódio? Eu acho que não, eu decido isso! Arroz frito não é pesado demais pro café da manhã? E melão amargo frito não é? Parece que eles estão começando o dia com uma briga sem sentido. É, Alice, tá tudo bem. Ninguém quer tomar essa coisa pela manhã. Ninguém! Mas muitas pessoas bebem café de manhã. Para de brigar, por favor, que briga estúpida. Sarah Tudowin, você me pegou em um momento sem graça. Oh, você vai comer isso? Não? Bom, se me permite falar, você receberá uma penalidade se não comer tudo. Ei, espere! Ô, boneca chorona! Laguinha caíre! What? Se acalme, Sarah Tudowin. Você está em uma aparência diferente de ontem. Hã? Como assim? Eu não fiz a maquiagem direita? Eu serei seu parceiro de conversa. E em troca, você pode comer isso daqui no meu lugar. Que troca aqui? Tante! Eu decidi tolerar o Alice por um pouco. O Alice. O Alice. E pensar que melão amargo seria tão saboroso. Parece que o meu paladar amadureceu bastante durante o jogo da morte. Ele provavelmente falou que não gostava sem sequer ter provado. É, eu também sou assim. Eu faço isso com muita comida. Toda criança é assim também. Mas, é. Então, onde tem estado o seu relacionamento com a Rekyll? Hum. Nada pra você se preocupar. O estado Kuo é mantido. No momento, eu pensei que ela tinha mudado, mas... Observando-a nesses últimos dias, sua essência não mudou nem um pouco. A Rekyll é a Rekyll. A mesma que eu conhecia. Você já disse que a Rekyll esteve na mesma banda que você e a Alice. A Alice... Ah, sim. Então, a razão pela qual ela se separou certamente foi... Sim. Foi o crime que eu cometi. Olha aqui. A Alice tirou um pedaço de papel dobrado de dentro das suas roupas. Um artigo de revista. Um dia... Um guarda muito gentil me deu isso. Um pequeno artigo era... Intitulado... A separação dos 36... Rai... 818. Samurai... Yaiba... Esse era o nome da nossa banda. Calma, ok. Tem uma coisa que... Me incomoda muito nesse nome da banda. Por que que tem esses números em cima? Eu já disse que eu tava pensando que podia ser alguma coisa com... Número em japonês. Porque o 3 é Sun. Mas aí o resto não faz sentido nenhum. Só que... Mais ou menos. Porque o 6 é Roku. E isso pode ter alguma coisa a ver com o Reiko. Eu não sei. Talvez tenha... Bom... Como membro em falta, a vocalista declarou que não consegue mais cantar. E eu pensava que a Reiko era uma super-humana com uma vontade de aço. Mas finalmente eu percebi que ela era apenas uma humana também. Nunca me arrependi tanto de algo. Esse artigo... Foi o meu aviso. Referi profundamente o coração da Reiko. E aquelas feridas... Não podem ser curadas simplesmente aceitando uma punição. Ah... Mas... Esse artigo... Não preciso mais dele. Jogue-o fora para mim. Você não pode fazer isso você mesmo. Não. Jogue-o fora para mim. Não é apenas o artigo que eu preciso confrontar. É a própria Reiko. Se você tem que confrontar, por que que eu que tenho que jogar fora? Seria bem melhor se você jogasse ele fora. Você teria superado completamente. O aviso dele. Hã? Artigo de separação de banda. Ok. Eu não acho que eu vou usar isso nunca na minha vida. Mas nós veremos no futuro. Bom... Vamos para... Sala de monitor. E só ver se tem minigames lá que eu ainda não completei. Oh, what the fuck? O que que tá rolando aqui? Não adiantou. Nesse caso, o monitor foi destruído pelo... É, eu tenho certeza. É por isso que eu aceitei a troca. Esses dois estão numa reunião... Bem séria, eu acho. Eu não sei. Esquisito. Ah... Vamos fazer o carrinho fugitivo. Por quê? Porque eu achei o nome legal e parece engraçado. Atrapasse os obstáculos que atrapalham o carrinho e alcance a meta dentro do limite de tempo. Ok. Quem pode ser o meu parceiro? Vamos com o Sol. Eu não queria, mas... Eu meio que quero ter uma variedade grande aqui de gente indo com todo mundo. Então eu vou com todo mundo que der. Vamos lá, Sol. Mostra pra mim como é que se faz. Eu acho. Eu vou tirar... Eu vou acabar com isso antes mesmo de você poder fazer alguma coisa. Vamos lá. Carrinho fugitivo. Yeah. Ok. Vamos fazer isso juntos. Por mais que eu não precise da sua ajuda, Sol. Passeio com o carrinho até o objetivo. Lide com os obstáculos que aparecem no caminho e alcance a meta dentro do limite de tempo. Parede de madeira, toque rápido pra destruir. Parede de parafuso, toque de parafuso pra destruir. É... Morcego, sinal de perigo. E acelerar, sinal azul. Ok. Acho que deu pra entender. Vamos lá. A gente descobre na hora. Tocar no zícone seu aliado lhe dará conselhos. Eu não preciso disso. Vamos lá. É só um minigame. Não deve ser difícil. É só ficar batendo rápido nisso e... Ok, foi. Tá legal. Não parece complicado. Oh, ui. Parafuso. Ok. Ahn. 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 Tamo indo mais ou menos. Aqui, boost. Nice. Aqui, alcançamos o tempo. Um. Outro boost. Passamos o tempo agora. Tá legal. Tem que aproveitar esse tempo que eu perdi. Vamos lá. Parafuso. Parafuso. O tempo tá chegando. Parafuso. Ahn. Ok. Eu tenho que fazer com que a barra de cima termine antes da barra de baixo. Para isso, você fazer o carrinho avançar mais rápido do que a barra de baixo acaba, que é com o tempo. Isso vai ser um problema. Mas ok. Meu Deus do céu. Ando o tempo. Tamo indo na frente, mas é por muito pouco. Desvia disso. O que é isso? Era um morcego? Ok. Vamos lá. Tamo conseguindo mais vantagem. Essa hora desvia de novo. É. Tamo indo bem. Eu só tenho que ser rápido agora que apareceu alguma coisa para me bloquear. Tira os parafusos. Tira os parafusos. Tira os parafusos. É. Ok. Tamo seguro. Eu acho que é isso. Não tenho com o que me preocupar. Boost agora. Maravilha. Seria perfeito outro boost. Não. Mas tudo bem. Eu acho que é isso. Acabou. Uh. Easy peasy. Até mais. E eu nem precisei da ajuda do Sol. Essa foi por pouco. Teria morrido se você não estivesse lá, senhorita Sauron. E aqui estão as fichas soldadas. Vamos repartir elas como bons amigos. Amigos. Ok. É hora da negociação com o Kitaru. Eu não tenho muito o que negociar. Eu não posso... Não tá, né? Eu não tenho outra opção. Dá para trocar moeda? Uh. Claro. Ah, tá. Vamos falar, senhora Sauron. Sauron. Tu tem moedas aí? Uh. Sim. Só vim estar supimpa. Troca comigo. Eu vou dar 40 para tu. Não é ruim não, é? What? Uh. Que estranho. Por que ele me ofereceria tanta moeda? Você tá agindo de um jeito muito estranho, Kitaru. Estranho? Tô não. Só tô cansado. Bom, por que você faria uma troca tão desigual de repente assim? Não dá para fazer nada com as minhas. É melhor tu ficar com elas. Vai trocar ou não, Sauron? Espera. Isso é estranho. Tu tá viajando. Uma troca normal. Eu não tô fazendo merda. Pode confiar em mim? Hum. Não sei não. Mas... Ai, Sauron. Vou te dar 40 moedas. Anda, dá 20 para mim. Kitaru não tá agindo normalmente, cara. Essa troca... É boa para mim, mas... Eu tô com um mau pressentimento. Eu deveria fazer essa troca mesmo assim. Não! É claro que não. Isso tá muito suspeito. Foi mal aí, Kitaru. Sara! Se acalma, Kitaru. É. Fica relaxado. S-Serto! Desculpa, Sara! Ah, a conversa terminou. Hã? Foi isso? Oh, shit! Olá, fodida. O que você quer de mim agora? Oh, mas que medo. Vai, só estou perguntando como você está. Certo. Sem delinquentes no meu turno. Hora da conferência de pais e professores. Conferência de pais e professores? Ah. Eu não vou nem só, tipo, sei lá... 20 minutos desde que começou... Está comentando moedas? Ah... Quer dizer, ele me perguntou isso. Mas sim, eu estou. Ah, mas que ótimo, senhorita Sara. Você é uma garota que faz o que os professores pedem. Já acabou. Que teimosa! Seu coração está desgastado, por acaso? É. Bom, de todo jeito. Pô, se não... Espior alguma das informações pessoais de alguém... Com esses prêmios, você pode inicializar as AI's... Das pessoas na sala de monitores e conversar com elas. Interagência artificial. Olha, tem muito que não sabemos sobre isso. Spor, poderia me falar mais sobre as AI's? Você está com uma péssima postura. Pessoa de forma fofa e eu penso no caso. Ah, nem ferrando. Não seria estúpido. O mestre Odelar não deveria oferecer explicações? Parece que você não gosta de mim, não é? Bom, que seja. Eu vou falar. As AI's são basicamente reproduções super detalhadas com base em vocês, participantes. Na verdade, elas são AI's com corações, possuindo excelentes capacidades emocionais. Suas personalidades e memórias também são todas baseadas em informações obtidas ao observar todos vocês por muito tempo. Observar por muito tempo? Wait, what? Sim. Nós atualizamos as memórias periodicamente a cada seis meses. Mas, se quisermos, podemos atualizar memórias em um dia. A verdade é que planejamos atualizá-las constantemente com as memórias de que rola no jogo da morte também. Mas, quando tentamos colocar as memórias da sua própria morte na AI do Mishima... Ela bugou! Ha ha ha! Por que você... Mas, sabe? Construir uma personalidade para as AI's é muito mais difícil do que isso. Ao contrário das memórias, é bem trabalhoso atualizar as personalidades apenas a cada três anos. A cada três anos? Então, desde quando nós... Já percebeu? Suas vidas diárias foram assistidas incansavelmente. What the fuck? Até aquela hora que eu tava no banho e... De toda forma, faça o seu melhor para não morrer, Sarah T. Darwin. Mas, se morrer, eu vou tirar essas roupas da sua mão. É entendido? Ele é um pé no saco. Ah, mas que expressão! Que ofensa! Sarah T. Darwin. Ele é um pé no saco. Eu não gosto dele. Hum! Ok, terceiro dia. É nossa penúltima chance de fazer alguma coisa. Faça a usar a atração. Que assim seja. Eu me pergunto se a gente falhar em todas as atrações, se a gente morre de fato. Deve morrer, né? Enfim. Tem uma foto minha na parte de trás. É, não. Qual é o monitor do... Do amiguinho aqui que eu esqueci. Eu tenho que colocar alguma coisa dele. Eu quero ver. Aqui. Como é que eu faço? É só clicar? Ah, eu não precisava ter encontrado no monitor. Tudo bem. Preciso achar no horário que ninguém esteja olhando. Tá legal. É agora. Jim, me passa tuas informações, cara. Quero saber o que tem de obscuro por trás do seu passado. Por que me acordou, irmão Zorossara? É uma IA do Jim? Desculpa. Podemos falar um pouquinho, Jim? Claro, miau. Ele é tão enérgico. Igual assim, diz de verdade. Informações. Eu não sei. Uf. Como será que é morrer, miau? Eu também não sei. Eu não quero não poder ver a mamãe e o papai de novo, miau. Irmão Zorossara, você também tá assustada, miau? É. É, eu tô muito assustada, Jim. Muitas. Na real, meu nível de alucinação tá quase no máximo. Então sim, eu tô morrendo de medo. Obrigada, Jim. Seja lá o que for. Era só isso. Não, calma. Tem mais coisa aqui. História. História? O que é que eu digo? Apresa uma apresentação e faria feliz. Jimmy Bushi, da classe fundamental Heiwa63. Tenho 12 anos, miau. Olha, ele é mais velho que você, chat. Cuido dos animais, miau. A escola é divertida pra você. Ah, não é tão divertido, porque tem alguns caras que eu não gosto. Mas é divertido ver meus amigos. Uf. Nós brincamos juntos, miau. Você também usa essas roupas na escola? Porque se sim, você sofreria muito bullying, eu tenho certeza. As pessoas ficam bravas. Então só os encasam. É, faz bem. É mais fácil falar quando visto isso. Eu não posso usar ela na escola, então eu fico inseguro. Uf. Então as pessoas na escola me dizem que eu sou obediente. Uf. Mas não é bem assim, miau. Talvez ele não seja bom se comunicando se não estiver usando essa roupa. Nossa, que incelda, pô. Ah, desculpa. Meu sonho é viver com animais o tempo todo. Que tipo de animais? Gosto muito de jacarais agora, miau. Eles são fofos. Uf. Você é louco de... Talvez seja porque ele é um garoto. É... O que? Eu tô... Eu tô indignado. Como assim? É só isso? Você... Cara... Era só isso o vídeo dele. Não tinha mais nada de interessante nas informações. Vamos fazer um jogo. O que se dando? Eu tô bravo agora. Uou. Livro difícil. Ok. Dentro dos imigres dados produzidos do seu oponente derrote três. Tá. Com quem eu vou aqui? O Alice? Eu acho que eu ainda não joguei com a Alice. Dificuldade de arrumar. Você tem vidas extras. Sorry what you're doing. Essa atração vale três estrelas. Então eu vou levar duas. O que? Não! Só por cima do meu cadáver, cara. Ah, tá. Reckle, você é mais... Você tem mais bom senso e dificuldade fácil. É, não queria com uma dificuldade muito fácil. Sarah, essa sala vale três estrelas. E se eu te der trinta das minhas moedas, você daria... Uh! Ora, ora! Calma lá! Calma lá! Quantas moedas da Reckle eu tenho ainda? Eu tenho vinte! Então trinta... E eu consigo o vídeo dela. Hum! Mas também tinha o do Soul ali, não é? Vamos ver qual é a negociação que ele vai fazer conosco se eu... Se eu me oferecer aí com ele. Não que eu queira ir com o Soul, mas... A velocidade do carro... Ah... What? Ele quer as duas? Dei ferrando! Não! Então vamos com a Reckle. É o único que faz sentido a gente usar. Bora, Reckle! E ainda é fácil! Não que eu queira um desafio fácil, mas... Ridiculamente desbalanceado isso aí. Fique no alvo. Começar. Fique no alvo. Regras. Continue tocando a área de apresentação pra eu voltar. Tocar no ícone de seu aliado... Eu li meio que no início e... Eu acho que é só eu ficar dentro dessa... What? Calma! Vocês não conseguem ver mais... Ah! Droga! Vocês não conseguem ver mais... Meu cursor tá em cima dessa boca. Vocês... É basicamente isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o cursor acompanhar essa boca... Pra onde ela for. E se ele sair dela por um momento que for... Já era. Eu tô mudando. Ah, meu Deus. Aqui. É como se fosse aqueles livros de colorir... Que você não podia passar da linha. É basicamente isso. Era meio que... Eu... Por muitos anos treinei naqueles livrinhos. E hoje eu sou um grande artista renomado. E não passar da linha. Ou eu só uso a Magic Wind. Mas... Meu Deus do céu! Opa! Calma a boca! Caramba! Que susto! Ok! Tá tudo sob o controle. Ah? É legal esse jogo. Com a Oracle... Teoricamente é mais fácil. Mas eu não quero passar pra Oracle. Eu quero ficar só na... Em torno da Sarah. Uou! What the fuck? Que que é isso, cara? Parece um cérebro sendo esticado. Parece carne moída, na verdade. Fiquei com fome agora. Ok. Talvez no vídeo pareça ser super fácil. Mas eu juro que não é. Acompanhar isso não tá sendo a coisa mais fácil do mundo. Meu Deus! Calma! Calma! Tudo sob o controle. Mano, será que o efeito da Oracle já tá funcionando? Ou é só quando é a vez dela? Provavelmente é só quando é a vez dela. Porque, meu Deus. Tá difícil ainda. Ai, caramba! Ok. É um L. Ahn... Oh, shit! Droga! Ok. Agora é a vez da Oracle. Então agora o efeito deve funcionar. É! Tá bem mais devagar agora. Toma essa L. É L de loser. Ou L de lesado em português. Ah, mas tem os losers não é lesado. Cala a boca! Toma isso, cara. Nossa, seu... What the fuck? Ok. Esse círculo aí tá meio... Ahn... Tá fácil. Ele tá super devagar. Eu consigo acompanhar esse daqui moleza. Ahn... Oh, oh, oh! Calma! Ok! Foi! Acabou? Acabou! Foi fácil! Sanei foi um desafio para mim. Legal. Valeu, Raquel. Você me ajudou bastante, viu? E assim eu te dou duas fichas, mas eu ganho 30 moedas suas. O que me garante mais uma fita. De outra pessoa. Dessa vez da Raquel. E eu quero muito... Oh, vou ter que negociar agora. Ok. Oh! Oh! What? What the fuck? Meu Deus do céu, isso tá no vento. O que que é isso? Eu não quero! What the fuck? Pera, talvez eu tenha que falar com eles. Não negociar com as outras instalações e avançar o tempo. Ah! Talvez eu devesse pra... Talvez eu esteja perdendo o evento da história com isso. Eu acho que é melhor... Eu não sei o que fazer. Meu Deus. Puts de grila. Ok. Eu já... Eu já me arrependi. Volta! Volta! What? Vai para o inferno! Você pode estar zoando. Não. Não... Não dá pra salvar o jogo. Não dá pra salvar o jogo. Meu Deus! Cai. Ah... What the fuck? Eu cortaram os pulsos! Não! Mishima! Queimaram a sua cabeça. É como eles morreram! Eu não vou interagir com o Joe. Não, muito obrigado Ah Cai E se eu tentar discutir com ele? Ah Bela, bela discussão Enquanto você me estima Incrível, eu me sinto parte Do ciclo de amigos agora WTF, eu não tenho como ver o nível de alucinação Não tem o que eu possa fazer Não posso ir pra lugar nenhum a não ser O inferno Cara Talvez, sei lá Não, não tem Eu não quero interagir com o Joe Eu não quero Eu acho que eu não tenho escolha, não é? Não tem nada que eu possa fazer aqui É isso É o meu fim Eu vou ter que interagir com o Joe Holy shit Discutir Não Então Então eu tenho que fazer Eles comentarem alguma daquelas coisas Ou queimaram a cabeça Ou cortaram o pulso Ou perfuraram o corpo Ai meu Deus Ah Tá legal Perfuraram o seu corpo Nada? Oi Ah meu Deus Ok, agora Ei Você está bem? Miau Ah Irmão Zorossauro Você acordou? Uf Você estava tendo um pesadelo Miau Está tudo bem Uf Ah Sei job scare Em algum momento eu adormeci Em uma mesa de salão Eu vou pegar um pouco de água Miau Por favor Beba alguma coisa Uf Ah Meu Deus Alucina Só esperaram em 20 Qual é o máximo disso? Ei Sarah Como está? Ai não Eu não estou bem Joe Eu não estou bem Eu estou péssima Por que? Não é bom estar viva Eu também estou péssima Sarah Quando você pretende ir para cá What the Não posso ir aí ainda Joe Desculpa Você ainda quer viver? Só vai ficar matando mais pessoas Para sobreviver Não é? Que cruel Morra logo Não cause mais problemas Para os outros Sarah What the fuck Joe Qual o seu problema? Essa é a melhor coisa Fazer Desculpa Joe Espera só mais um pouco Eu não quero que você fique esperando Eu não quero ir para esse lado aí Mas Toma Irmão Zona Sarah Eu trouxe água Obrigada Joe Beber água Me acalmou um pouco Bom Que bom Nunca consegui melhorar Bebendo água Cara Eu não entendo o que isso faz Mas Acho que eu tive um sonho assustador Sim Me ver assim Está deixando o dia desconfortável Preciso colocar um sorriso no rosto Não se force Miau Jim Uma pata mole cobriu minha mão Uma pata mole Você não terá ações assustadoras Se ficarmos juntos Não se preocupe Relaxe Miau Ah Mas Jim E as atrações? É por se preocupar com outras pessoas assim Que está tão cansada Miau Irmão Zona Sarah Acredite em nós E descanse Miau Acreditar Não sei não Tá bom Você tem razão Jim Sentiu a presença Do outro através das nossas mãos Então nós dois descansamos É isso É o último momento que temos É a última chance de pegar Fechar saudades Antes do tempo acabar Eu não posso enrolar Eu vou fazer atrações Holy shit Eu tenho 50 moedas Eu e eu tenho 50 da Raquel também O que significa que antes de fazer uma atração Pera Vamos primeiro trocar Pra conseguir uma informação da Raquel Ah Troca de prêmios Oi moço Eu quero uma coisa da Não Eu quero coisa da Raquel Informações pessoais dela Por favor Eu tenho que descobrir alguma coisa Cara Não é possível que Ninguém tenha nenhum segredo Tá tudo bem que eu só peguei duas pessoas Né mas Eu achava que todos eles Teriam uma coisa muito Relevante pra contar Todos eles tinham algum segredo Mas O Jim parece que não A Raquel tem que ter Cara A Raquel é a Raquel Ela é cheia de segredos Isso daí é uma Eu e a Raquel Tem algo estranho Seu mãe Ai não Ah sim Tudo bem Posso perguntar umas coisas Claro Claro Pode perguntar Vai fala Ok Talvez O que você valoriza Acredito não Acho que a família é importante Né Preciso agradecer os meus pais Mas tipo Agora A minha vida Meio que Tá no jogo da morte Né Se ela morrer Eu não vou poder fazer nada Então quando se pensa assim O que mais importa É a minha própria vida Certo E os seus instrumentos Instrumentos? Quando eu conheci a Raquel Eu escutei que ela valorizava Os seus bongos Bongos? Ah Ah Bom Sim Eu estou tocando bongos Na minha nova banda Não parece ser importante Para essa Raquel Ai Cara Não Não é possível Não é Possível Que ela seja tão sem graça assim Calma lá Informações físicas 1 de 69 55 quilos Muito orgulhoso Reflexos No boy baseball Coisa e tal Blá 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 Quais são suas medidas Eu não preciso falar de Cara Como Eu podia jurar Que ia ter segredos Super reveladores Mas aparentemente não Eu estava Eu estou muito decepcionado Bom bastante Bom nada Eu me senti enganado aqui Eu sou um trouxa Eu fiquei juntando moedas Achando que eu ia conseguir Informações bombásticas Mas não Opa Vamos nesse Spawn de esconde Ver o que que é Vale 2 Eu tenho que puxar Eu tenho que puxar 3 Alavancas Enquanto eu escondo Vamos escolher O queijo Dificuldade normal A energia não diminuirá com o tempo Pode ser Vamos lá O que do que lidar com essas coisas É o trabalho de um policial Uhul Tá legal Vamos lá Vamos ver qual é desse jogo O nosso último jogo Antes de vocês Saber o que acontecer Tomara que todo mundo Tenha as vestes saudadas Cara Por favor Ué Eu só tenho duas vidas Holy shit O que que é isso Regres Toque nas 3 alavancas Para mover elas E aumentar sua energia Ao máximo Até que toque Tá Tá legal What the fuck Ok Vou só puxar isso daqui Cara No matter if I do Uou Oh Espera Eu acho que quando ele Para de se mover Nossa Essa foi pouco pouco Ok Calma Eu tenho que confirmar Uma coisa Quando ele parar de se mover Vai ser quando ele vai atacar É Esse é o padrão dele Ok Vamos lá Vamos puxar a alavanca Oh Ok Tá safe Reflexos apurados Reflexos Igual o Reiko Se quiser continuar me deixando aqui Oh Calma Mano Isso é legitimamente assustador O cara fica segurando uma foice E ele é super musculoso Nível 2 Agora Oh Eu sabia que ia aparecer alguma outra coisa Meu Deus Isso dá muito mais medo ainda É como aquelas lendas japonesas Esse cara Que dão super medo De máscara Coisa e tal Oh Ok Pelo menos os dois param ao mesmo tempo Que não é Muito mal para mim assim Pelo menos eu não perco muito tempo E no intervalo de cada coisa Opa Calma Agora ele vai parar Ok Legal Vamos Falta pouco Calma Ok Isso não é tão difícil Depois que você entende Que tem que ser no time Que eles Pararão de se mexer Ok O que vai ser o próximo inimigo agora Hein Tomara que seja Uou Ok Já entendi Tem que ficar atento a três coisas agora A máscara provavelmente Isso Depois dela vem ele E depois dele Não Oh Pera Ele veio num horário aleatório Uou Uou Nossa Só foi por pouco Caramba Ok Vai Eu tenho que aproveitar cada segundo que eu tenho Porque aquele troço vai aparecer a qualquer momento A máscara Ele Ele aparece de forma aleatória A máscara e o outro estão sincados Mas aquele troço não Talvez tenha sido sorte a máscara ficar sincada com esse carinha aí Senão seria muito mais complicado Mas ok Agora Passou ele Passou o troço azul E Vamos lá Falta pouco Falta pouco Falta pouco Agora é a vez dele parar Ok Vamos só Esperar o troço E ok Agora deve ser minha Não Droga Vamos Sarah Vai Vai Por favor E foi Ha Otários Mostramos pra eles Cage He he Bro power Consegui Eu tô exausto Toma aqui as fichas soldadas Uou E com isso a atração terminou Também esse foi o meu último dia Ih Minha última negociação agora Uh oh Eu devia esperar que fosse alguma coisa assim né Minha vida no celular solta 110 Eu não tô no meio Ai Tá bom Vamos discutir com ele Ótimo Eu tenho algo para falar Então eu vou chamar a galera Temos um bando de maltrapilhos todos juntos agora Oh oh Cheio da play Os três dias do subjogo não mudaram Ele não acabou ainda Não é Oh sim Ainda tem tempo Eu quero que aproveitem o subjogo Mas Vocês estão quase morrendo aí Eu fico enjoado Só de olhar para vocês Então deixa a gente ir para casa Por favor Ah Não bobinha Quero dizer É Venha tomar um banho Temos banho aqui? Sim E vamos lavar as suas roupas também O que O que você tá planejando agora? Eu tenho interesse na vossa roupa imunda Só gosto de roupas de cadáver Seu coração é mais sujo que lama Miau Mas se pudermos tomar banho Eu ficaria feliz com isso Pessoal É perigoso resistir Vamos Temos que tomar banho Eu vou encher meu balde Finalmente É Deveríamos ir Não é como se tivesse direito de escolha Levaremos os rapazes para o banho dos homens E as mulheres para os banhos das garotas Ai Parando para pensar qual seria o seu Alice Eu sou um homem caramba Mesmo com meu nome sendo Alice Meu Deus do céu Isso foi genial E realmente tem banhos aqui Uh Teremos a cena Uh Incrível A cena do fanservice Também eu Muitos cliques Yuppi Espera Preciso tirar a maquiagem antes Todo mundo está cheio de energia Como nunca esteve Só por um momento Vamos esquecer tudo e mergulhar Yeeey Da cana da cana É o paraíso Ai meu Deus Sorry Que que é isso São enormes É mesmo Mesmo temporariamente Eu esqueci todas as coisas ruins Que aconteceram Os sorrisos de todas voltaram naturalmente E conversamos sem nos preocupar com nada Mesmo que voltássemos à realidade Quando saíssemos Eu senti vontade de ficar Nesse sonho máximo que eu pude Cara ela merece Ela passou por tanta coisa Até a cana Pude falar normalmente com ela agora De forma Natural Ah Hum Cala licença What What Que ela não Wait Ela fez Ela não fez isso Eu não acredito que ela fez isso Então tivemos o momento mais divertido de todas Eu não acredito Eu acho que a cana Eu não vou falar mas Vocês devem ter entendido Uma Duas Três Dez Eu não sei contar direito até dez Eu contei de novo e de novo E não tem engano Eu peguei as fichas saudadas o suficiente Yey Eu estou segura Sobrevivi ao subjogo Acabou Acabou Não Na verdade Vai começar de novo O jogo principal Não Alguém Alguém vai morrer de novo Não 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 Ah não Droga Eu não estou com o melhor nível de alucinação Eu dormeci sem perceber E agora eu não consigo levantar Como se a gravidade estivesse me esmagando Não pude me mexer Todo o meu esgotamento Será que me atingiu de vez? Todos os outros conseguiram as fichas saudadas Eu não sei Os meus olhos rapidamente olharam ao redor e Oh Shhh Eu percebi que tinha alguém ali Você Eu esqueci o seu nome Eu não consigo mexer no meu corpo Socorro Oh Droga Não Mostre Para Ninguém Eu escutei Uma farfalha Ah Em cima da cadeira Que? Um farfalhar? O que raios é farfalhar? Quando eu percebi a pessoa sumiu Quem? What? Que Que aconteceu? Meu Deus Eu estou confuso Uou Tem uma coisa ali Eu estou com medo de pegar e aumentar o meu nível de alucinação É bem capaz? Mas ok Ah 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 Quem arrisca ou não petisca? Vamos ver o que é isso Tem algo em cima da cadeira O que é isso? Quatro papéis Parece familiares Oh Espera São esses papéis Mas agora eles estão inteiros? Hã? Nossa Os nomes Ocupações Números misteriosos Eu lembro disso É Mas quanto aos números Digo A ocupação e o nome de todo mundo eles já sabem Mas Esses números Com porcentagem O que que eles significam? Será que são votos? Eu tenho 15% Eu tenho o maior número de votos Ou De porcentagem Eu não sei se são votos de fato Mas Faria sentido ser votos? Talvez Porque Tinha mais nomes Que nós não vimos Que aparentemente não são as pessoas que fizeram o primeiro desafio Eu não sei Talvez não Talvez esteja errado Mas São quatro folhas Nome de 16 Espera 16 Quatro nomes por folha Tem 20 participantes no jogo da morte É Tá faltando uma folha 9.5% Cage Shinogi Ex-detetive Ex-detetive? O Cage Deixou a força O que são essas listas? Quem as escreveu e O que elas querem dizer? Eu não posso ser enganada por isso Pode ser uma armadilha Isso pode ter a ver também com O próximo jogo principal Eu não duvido nada Uma vez calma Eu percebi a situação em que eu estava Não é hora de ficar olhando essas coisas Onde estão todos? Ah Talvez no saguão Eu deveria ir pra lá Não é? Hoje é o último dia Ou melhor Ontem foi o último dia Espera Não tem ninguém? Não Seis chances Pessoal Onde vocês estão? Olhando para as janelas O sol da manhã brilhava radiamente Hoje é o quarto dia O tempo limite acabou Céus Isso não foi tão ruim Foi? Espera Essa voz não é minha Oh Esse subjogo Já terminou? Hum Hum Alice Alice O que foi Sarah Shedowen? Você parece surpresa Ai Finalmente Está todo mundo bem Que susto Bom dia Uma manhã refrescante Não é? Que parte disso é refrescante Porra Droga No fim No fim Ainda não sabemos Como escapar Pelo menos Pelo menos está todo mundo vivo Eu acho Talvez devemos ficar felizes Porém estarmos vivos Pelo menos Não é E aí Kana Como é que está seu balde? Pesou tua cabeça de noite? O bicho do mato consegue ser solitário Chato ao mesmo tempo Fala sério Miau Mas eu estou feliz Que ninguém precisou Ser sacrificado De verdade Ah que bom né Pessoal Pera Ninguém realmente morreu No subjogo Ninguém está faltando aqui Isso não é um sonho Isso não Correu como um sequestrador Inspirável Hum Eu não esperava por essa Vocês são durões Igual baratas Seus fodidos Não nos subestime Somos mais durões Do que baratas Sim sim Acho que eu subestimei Vocês mesmo Sinceramente Eu pensei Que pelo menos um Acabaria morrendo Bom Mas que seja Tem um lugar Onde eu quero que vocês venham Quê? Seria o jogo principal? Ainda não O mais divertido Fica para o último Ah Agora seu Vai Olhe para trás de vocês Hã? O what? Uau Uma porta Um ótimo design Não é? Eu quero que entrem nela Na verdade Se vocês não entrarem Aí sim Que vocês vão morrer Ok Tá bom Tchau O que dev... Deveríamos fazer Ah Relaxa Nós vencemos de acordo com as regras Então não deve ser nada absurdo Eu acho que precisamos ir Minha Vamos Uf Ok Aparentemente Essa é a parte Que nós iremos ir Antecedendo o jogo principal Eu acho Eu não sei Mas A coisa tá ficando feia Aqui agora Finalmente acabamos o subjogo Todo mundo tá vivo E agora Temos que nos preparar Para o jogo principal Bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo No próximo episódio Nós entraremos nessa porta misteriosa aí E vendo o que que dá Esse não é o jogo principal ainda Segundo o Spaw Eu quero agradecer aos membros Do Fentantive do canal Ao Gaspinder A Pana Pop Ao Kono Henda A Jordana Garcia Kagui Sonokara Mark Gustavos Adolfos Renamamia Danilo Belmonds E o Zeke Pulse Eu não consigo agradecer o suficiente Por vocês serem incríveis Para mim E continuarem sendo Membros do Spentantive Mesmo em um momento Tão difícil do canal Então Eu só posso agradecer E dizer que Tem uma coisa Que vai acontecer Para vocês em breve Como agradecimento É um pequeno agradecimento Que eu posso fazer Enfim Muito obrigado por assistir Até aqui pessoal E eu vejo vocês No próximo episódio De Your Turn To Die Até lá E eu vejo vocês